Olá, aqui é o Vash e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Nós ficamos aqui no episódio passado quando caímos lá de cima com o nosso amigo, já o enterrei. Agora nós temos que descobrir o caminho para ouros. Ora, mas antes de eu descobrir o caminho para ouros, tenho que coletar alguns itens, ter algumas ferramentas. E que ferramentas são essas, Vash? Temos que construir uma flecha, é isso mesmo. Estamos a coletar materiais para ver se construímos uma flecha. Deixa eu ver se já tinha aqui tudo completo já. E cá está, o nosso primeiro arco. Arco e flecha, fantástico. No episódio passado eu fiquei muito contente porque eles introduziram dois animais que particularmente eu adoro. Eu gosto muito. Quais são esses animais Vash? Nada mais nada menos do que mamute. Mamute, eu gosto de mamute porque mamute é uma espécie de elefante. E por causa, não sei se eles não evoluíram. Ora, isso é tutorial para caçar. Ok, depois vocês podem ler esse tutorial, meter em pausa se quiserem, não é? Isso mais ou menos eu já sei porque é igual aos outros jogos. Um, dois, três e quatro. Ora, vamos então aqui caçar cabras. Onde é que estás? Lembrando que caçar não é fácil. A jogabilidade disso está, o jogo está fantástica. Está fantástica porque o clima, o tempo, influencia na jogabilidade. Também fica a noite, fica a dia. E é isso. Onde é que estão as cabras? Está aí uma. Ah, tenho que ir devagar. Não fazer barulho para ver se caço. Eu preciso de três cabras. Olha, não estou a ver bem. Aham, está aí ela. E... Pronto, já está. Uma já lá está. Eu acho que eu fico só com esta. Vou lá ver o que é que ela me deixou. Hum, fantástico. Vamos aqui tirar esta. Ok, fantástico. Vamos continuar. Ainda preciso de mais duas. Vamos caçar. Os mamutes são os parentes mais próximos dos elefantes. Infelizmente já foram extintos. Mas podemos ainda ver alguns mamutes no museu, se forem à Rússia. Ainda vou encontrar alguns mamutes lá mumificados. Na Sibéria alguns. Acho que é o único local do mundo que há. Não sei. Olha aqui mais outra. E pronto. Não morreu? Mas foi da cabeça. Mais uma. Pronto. Agora sim. Agora sim ela caiu. Já não era sem tempo. Ora, o que é que falta? Falta mais uma. Vamos aqui recolher também isto. É sempre bom estar a recolher estes materiais. Porque no futuro podemos precisar para fazer, por exemplo, lanças e fazer flechas também. Então convém sempre estar a recolher. E olha aqui mais também estas árvores. Também servem para fazer flechas. Vamos continuar. Bota aí outra. Vem cá. Vem cá. Convém sempre andar devagar porque elas fogem. Vamos ver se eu consigo dar uma de primeira. E toma. Toma. Mais outra. Pronto. Pronto. Muito bom. Muito bom. Vamos continuar. Agora morreu. Ok. Agora temos que ir para fazer uma flecha. Vamos aprender a fazer uma flecha. Para depois nós irmos até a terra prometida. A terra de ouro. Onde os nossos irmãos Wendja emigraram. Essa floresta está muito cerrada. De facto, isso mesmo tem um ar de floresta. Não é savana. É mesmo floresta cerrada. Com montanhas e rochedos e... E uau. Está fantástica de facto. Ora aqui. Ah é aqui. Vamos acender a fogueira. Bem. Nós provavelmente vamos ficar por aqui. Eu vou dar continuidade ao caminho ao próximo episódio. E é isso. Vou deixar isso rolar. Obrigado por estarem ali. Obrigado por visitarem o meu canal. Não esqueçam de avaliar. É isso meus amigos. Estamos juntos. No próximo vídeo. Fiquem com um pouco da cena. Não esqueçam de avaliar. Não esqueçam de avaliar. Não esqueçam de avaliar.